Olá pessoal todos bem vindos ao canal antes de fazer o vídeo propriamente dito vou explicar o seguinte eu havia postado dois vídeos a confecção da tampa traseira que o meu cachorro comeu quando a pistola caiu no chão saltou e o cachorro comeu então eu fiz dois vídeos parte 1 e parte 2 da confecção dessa dessa parte aqui nessa tampa na verdade essa aqui é a capa da peça que está trancando o slide tá mas eu mostro nos vídeos só que eu não sei porque cargas d'água os vídeos apareceram com cadeado do lado ou seja não estavam sendo visualizados publicamente aí agora como eu vou ter com tentar resolver esse problema mandei até pedir informações aí para o Google naquele feedback mas feedback do Google ou do YouTube vai saber quando vou responder né eu fui atrás então pela internet procurei aqui ali busquei algumas informações descobri que o cadeado é quando a gente posta o vídeo para para privado e não público não sei porque cargas d'água deve ter apertado o botão ia sair no privado tá ainda bem que não saiu na privada né então eu agora tá tá tudo ok só que eu vou fazer esse último vídeo eu fiz hoje mostrando como colocar na fixar esse parafuso que ele prende no frame é um parafuso que vai direto no plástico uma vez então ele vai desgraçando então eu mostro que eu só coloquei uma uma porquinha ali dentro naquela peça onde vai o pino pino guia da mola tá só que esse vídeo ele saiu no meio saiu a confecção dessa parte aqui depois o vídeo que eu postei hoje agora algumas horas atrás e depois a confecção parte 2 tá eu tô tentando mudar mas vai ficar assim já tem visualização não vou alterar daqui para frente vou cuidar mais quando postar o vídeo não sei que que houve se eu devia tá sei lá muito ocupado alguma coisa aconteceu que eu cliquei no privado e não no público tá então canal retorna a pistola tá funcionando perfeitamente tá 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 muito boa aqui como já havia explicado os dois pontos da alça de mira eu faço uma broca mal mal né eu gosto grande assim na verdade não tá tão grande mas enfim pega uma broca do diâmetro que vocês querem usar e pinga uma gotinha de esmalte branco de unha branco sólido tem que ser ficar melhor que o outro branco aquele acetinado não fica bom tá e aí pingou a gotinha ali dentro deu pronto tá 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 feita a alça de mira tá aqui a k17 resolvido o problema ali do parafuso porque tudo é custo né pessoal embora a pistola seja muito boa é KWC tudo mas de tanto a parafusar e tirar a parafusar e tirar vai desgastando o plástico né até pelo atrito o calor e daqui a pouco parafuso não não fixa mais então eu optei por fazer o que vocês vão ver aí no outro vídeo tá bom pessoal estamos de volta aí e temos novidades da semana grande abraço a todos e uma boa noite